Olá! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal. E eu me chamo Keyla Leão, é um prazer imenso ter você aqui hoje. Eu quero agradecer a galera que está sempre aqui comentando, enriquecendo esse canal. Eu aprendo muito com todos vocês. E veja, o povo está sempre pedindo aqui sugestões de atividades gratuitas para curtir com o love, para curtir com esse crush tão especial que você tem. E hoje eu vou falar sobre várias ideias aqui. Olha, veja bem, o importante não é um programa caro, ostensivo, não são assim passeios nas Maldivas, você está em um hotel luxuoso. Não! O importante é um momento especial e uma pessoa especial. Eu me lembro que momentos, assim, únicos e maravilhosos da minha vida foram praticamente gratuitos. Me lembro de um momento correndo por uma avenida da minha cidade, jogando sorvete numa amiga minha, a gente rindo altas, gargalhadas. Me lembro de um aniversário que marcou a minha memória, quando estava todo mundo ali cantando parabéns, e alguém teve a ideia de pegar um bolo de chocolate e esfregar na minha cara. E pronto, foi bolo para tudo quanto é lado, bolo para a parede, bolo para o chão. E o legal eram as gargalhadas e todo mundo rindo. Me lembro de momentos de tomar banho de chuva com amigas tão especiais e preciosas, e a gente rindo. Me lembro de um momento que é totalmente gratuito, que eu peguei minha prima e falei, vamos embora de uma maneira diferente para casa hoje? Ela olhou para mim e falou, vamos. Aí eu juntei a mão dela como se eu fosse dançar, e a gente foi pulando como se estivesse cavalgando pela rua. E ríamos, ríamos alto. E era tão gostoso. Então, tem coisas que são gratuitas. O mais importante no relacionamento é a construção de memórias. E memórias felizes, memórias lindas, não necessitam de dinheiro para serem construídas. Primeira ideia, que tal você acompanhar uma série, uma novela, um programa, assistir a um filme, numa programação regada, a pipoca, suco? Muito abraço e muito beijo. Para quem é caseiro, essa programação, eu amo filmes, séries, e passar um momento assim, todo mundo rindo, todo mundo comentando. Então, isso para mim é uma programação deliciosa, maravilhosa. Uma outra, fazer exercício físico juntos. Fazer caminhadas juntos, ou ir e malhar juntos, ou caminhar e malhar mesmo, juntos assim, no meio de uma praça. Algo que, veja, o ideal aqui é uma atividade acompanhada do seu love. Algo que crie conexão, que crie parceria, que crie momentos divertidos. Então, você já fica esperando por aquele momento ali, ansioso, né? Ai, que delícia! Vou estar junto de uma pessoa que me é querida, que me é amada, que é gostoso estar na presença dela. Uma outra ideia é um jantar em casa, onde você pode fazer para a pessoa, ou vocês podem cozinhar juntos, podem provar a comida e o tempero, um na boca do outro, né? E conversar com música, com dança. Pequenos momentos, momentos simples, podem ser momentos incríveis e momentos felizes. Quem faz o momento? É você! O que torna o momento especial? É você, é a companhia, é a leveza, é a delícia do momento. Então, não é preciso muita coisa para você fazer um momento incrível e maravilhoso. Apenas uma pitadinha de criatividade e vontade de se divertir. Bom, uma outra ideia que eu anotei aqui para vocês é passear em um parque, ou uma praia de mãos dadas, dar um cheiro, dar um abraço, fazer um carinho. Ouvir a pessoa, falar com a pessoa, ouvir com qualidade, fazendo perguntas sobre o que o outro sente. Eu aprendi há muito tempo que uma fala de qualidade é aquela fala quando você comunica o que você sente, o que você quer, o que você espera. Então, faça um passeio no local gostoso, calmo, sereno, de mãos dadas. Essa é uma programação também excelente. Bom, você também pode vestir-se sexy para uma noite quente, também é uma ideia. Jogar um jogo de tabuleiro ou baralho, ler um livro juntos. É uma excelente programação também. Vocês podem ler mesmo estando à distância, comentar o que acharam daquela leitura, discutir um ponto de vista com o outro, aprender juntos. Então, é muito gostoso construir conhecimento juntos. Uma outra ideia é... Bom, a outra ideia, ao invés de eu falar, eu quero ouvir de você que está do outro lado da telinha. Conta aqui para mim uma outra ideia de uma programação que pode ser muito divertida e que você pode fazer com o seu love, com o seu crush e que não demanda muitos gastos excessivos de dinheiro, mas que pode ser algo delicioso e curtido juntos. O que poderia ser? Escreve aqui nos comentários. Eu quero convidar você que está chegando aqui agora para fazer parte, para ser um integrante honorário aqui das pessoas que decidem seguir a vida, viver a vida amando e aprendendo com muita inteligência emocional. Um beijo para você, se inscreva aí no canal e vente embora junto com a gente. Seja feliz!